Estamos de volta trazendo mais uma notícia atual para todos vocês. Grande despedida confirmada! Globo emite comunicado ainda hoje. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo! O narrador esportivo Milton Leite anunciou a saída dele dos canais Globo neste sábado, a 10 que 8, após o Brasil encerrar sua participação nas Olimpíadas de Paris. Entre a TV aberta e Sport TV, ele ficou por 19 anos na emissora e cobriu 8 edições dos Jogos Olímpicos. Eu encerro aqui minha participação nos canais Globo. Depois de 19 anos e meio de trajetória aqui dentro, decidi no começo do ano, junto com a direção dos canais Globo, que eu queria interromper a nossa relação trabalhista, começou o narrador durante uma entrada ao vivo no Sport TV 2. Ele explicou ainda que teve vários motivos para deixar a emissora, mas alguns deles falaram mais forte. Decidi, principalmente, porque quero descansar um pouco. Quero ter mais tempo com os meus netos, com as minhas filhas, com a minha esposa, ponto u. Milton Leite relatou que procurou a Globo para interromper o contrato em fevereiro deste ano e que o encerramento foi tratado com muito carinho. A gente chegou ao consenso de que talvez fosse o ideal encerrar minha participação aqui no canal na minha oitava Olimpíada, que foi essa Olimpíadas de Paris.